O meu nome é Fernando Coelho, nasci em 16 de 10 de 1967. E nasceu aonde? Eu nasci em Perra, lugar do Freixo. Em Perra vivi mais ou menos até aos meus 12, 13 anos. 12, 13 anos, depois fui a habitar para Dark. Já tinha lá família, com comércio. E comecei a viver lá na fregazia de Dark. Como é que surge um grupo de pombos em Dark? Ora bem, eu depois tomei conta de um estabelecimento de hotelaria em 88. 88. Depois fui para a tropa. Não pensava em ir, mas fui, fui apurado. Dei tropa especial. Já tinha aberto o café. Andei na tropa há dois anos. O café manteve-se aberto pelos meus sogros. Depois, do nada, a título de conversa, pessoal amigo, conversa puxa conversa, já existia um grupo de bombos, também muito antigo lá em Dark, que eram os... O José Pereiras, e a título de conversa, então vamos abrir mais um, vamos. E eu gosto de música, eu gosto de bombos, colaborava já com outro grupo, financiava, ajudava naquilo que eu podia. E então, pronto, decidimos, decidimos abrir o grupo de bombos e começámos a comprar aos poucos material, porque o dinheiro também não era muito, e era uma experiência. E pronto, acho que sim, acho que tivemos sucesso e valeu a pena. Você tocava algum instrumento já na altura? Ora bem, eu dou um jeito, conheço as músicas, tenho o som do ouvido, analiso, chamo a atenção, mantenho regras, disciplina, tudo para o grupo não destoar. Manter uma certa imagem, uma certa tradição, o que é os bombos. Mas toca bombo ou não toca o bombo? Eu sei os toques, mas não toco o bombo. Vou praticamente com a moca, com a moca à frente do grupo, a comandar o grupo, a alinhar, a fazer alinhamentos, e também a pedir a música que eu quero para ver, para poder dar mais espetáculo ao público em geral. Quando eu vejo que devemos tocar aquele tipo de música, eu mando fazer a inversão da música para outro tipo de toque. Como é que aparecem aqui as festas da Senhora da Agondina? Se lembra desse início? Lembro, lembro sim senhora, lembro. A gente começou em 2007, em 2007, em abril, começámos assim, como lhe acabei de dizer, do nada, andámos os mesitos a praticar, a fazer barulho, farra, mal tocavamos, queríamos era mostrar e fazer barulho, barruas que tínhamos um grupo, começámos a aperfeiçoar, as minhas filhas andaram na escola de música, deu outro ser outra imagem ao grupo, mais qualidade, mais música, mais personalismo, comprámos o traje de Viana, que é a roupa regional, fizemos um grande investimento a nível de fardas, de roupas, temos muita roupa com o traje de Viana, que fica da outra imagem, quando hámos vestido com essa roupa. Começam a investir muito no grupo, começam a se ficar reconhecidos e é assim que surge o convite para as festas da agonia. Sim, surgiu, porque eu também fiz o pedido para a Câmara Municipal de Viana do Castelo, ao fim de dois ou três anos, se calhar mais ou menos dentro dessas datas, que gostaríamos que um dos nossos maiores desejos era ser integrados nas festas da rumaria da Nossa Senhora da Agonia, que é aquilo que todos os grupos querem, intencionam, porquê? Porque é uma das maiores rumarias de Portugal, onde engloba muito, muito turismo, milhares e milhares de pessoas, que nos fazem vibrar, puxar por nós, onde nós podemos mostrar a qualidade que nós temos e aí vale a pena, é gratificante mesmo. De materiais, temos à volta de 22, 23 bombos, que têm vários diâmetros, vem desde os 30 centímetros aos 90 centímetros de diâmetro, temos 18 caixas, temos concertinas e temos gaitas de folhas. E depois também existe, nesse mesmo grupo, que comprámos posterior a esse material, comprámos gigantones de meio corpo e comprámos também cabeçudos. Chamamos-os cabeçudos que é pequeninhos, que é mesmo só a cabeça, com os fatinhos a rigor. Agora, temos elementos específicos, mesmo só para andar com os gigantones de meio corpo e com os cabeçudos pequeninhos, que dá uma certa graça ao grupo. Quando há festas, principalmente nos cortejos, o grupo leva sempre os gigantones e os cabeçudos, que mexe mais com a população e torna-se mais tradicional. Podes-nos descrever um dia normal das festas da agonia, o que é que acontece durante as festas da agonia? Com os bombos? Sim, com o seu grupo, por sim. Com o meu grupo, reunimos todos os dias, quando nos alugámos para as festas da agonia, 50, 54 homens, diariamente. Há anos que as festas são 3 dias consecutivos, no ano seguinte são 4, após ano são 5 dias consecutivos de festa. Reunimos-nos de frente ao meu estabelecimento, marcámos horas, roupas, que temos que levar vestidas para esse dia, 7 da manhã, tudo nos conformes em frente à minha casa, ao meu estabelecimento, para podermos organizar o material, carregar, para estarmos todos prontinhos, às 8 horas, mas na praça formados, porque a alvorada, temos que dar entrada, é sempre por volta das 8 e 1 quarto também há. Começam pela alvorada? Sim, 8 e 1 quarto, estamos mais ou menos 3 quartos de hora, muitos grupos, 12, 13 grupos, a praça fica completamente revestida, tudo cheio com bombos, é incrível, um barulho louco, enorme, estamos sempre, sempre ali a desfilar com os gigantones, o meu grupo, é muito bonito, pronto, estamos ali 3 quartos de hora, depois acaba a alvorada, nós somos os primeiros a terminar e descansamos, os outros grupos continuam, cada qual na sua vez vai sempre sendo separado, onde cada vez, depois de fazer a apresentação, vai sempre arrumando para descansar, até chegar ao final, depois, se for no primeiro dia, por volta das 10 e meia, temos os desfiles, depois, podemos descer aqui a avenida, chamamos nós a avenida daqui de Viana do Castelo, com o desfile da Mordomia, que é sempre no primeiro dia de manhã, fazemos o desfile da Mordomia com os grupos todos de bombos, depois temos também a apresentação à revista, ao meio-dia e meia, novamente na Praça da República, com os bombos todos, isto é, sempre de uns lados para os outros, sem parar, com horários certos e determinados, para que não haja atrasos para ninguém. Depois, acaba então, por volta do meio-dia e meia, uma menos um quarto, a apresentação, não digo na totalidade, mas de alguns grupos, aqui, depois de apresentar a revista na Praça da República, aqui, esses que acabam de apresentar, podem ir para casa almoçar, porque têm que regressar novamente pela volta das 14 e 30, têm que regressar outra vez à cidade, pegar-nos os bombos e começar a animar as ruas todas daqui de Viana do Castelo, para manter a tradição. À tarde, há sempre serviços a efetuar, agendas a cumprir, pode haver o cortejo, o cortejo, que há sempre todos os anos, o cortejo que é uma coisa muito linda, há o desfilo da Mordomia, há a procissão ao mar, há a festa do traje, que é um momento muito forte, também, aqui, nas festas da Senhora da Agonia. Os desfiles à noite, na avenida, com os bombos, que é a loucura total, o desfile à noite, com os bombos e as bandas de música, que é aquilo que toda a gente mais aprecia, quer ver. É uma rumaria como nenhuma. A Estifiana do Castelo tem muita, muita tradição. E nós estamos aqui para manter essas tradições. Porquê é que esse desfile à noite é a loucura total? O que é que o distingue? É porque esse desfile é mais baseado nos bombos. E os bombos é uma tradição muito antiga. Pronto, aqui no Minho, uma festa tem de haver bombos. Se não houver bombos, não há festa. E aqui no Minho, os bombos é um ponto forte. Acho que, para mim, é um ponto forte e muito importante, mesmo para as pessoas que vêm aqui às festas. Muita gente só vem aqui também muito por causa dos bombos. É impressionante, mas é verdade. E na Avenida, quando a gente vem a desfilar, não importa quem toca bem ou quem toca mal. O que importa é fazer muito barulho. Muito barulho. E rebenta-se peles, estoura-se com as mãos todas, muitas goelhas, muito sangue, a querer dar sempre o mais dele. E pronto, as pessoas querem isso. Querem muito barulho. Querem constantemente que a gente pare para tocar à beira deles. E é assim, é muito engraçado, é muito bonito. E muito gratificante, porque a gente gosta de dar espetáculo. E estamos sempre a parar. E quando a gente acaba de descer à Avenida, o pessoal já está todo partido. A nível de exercícios físicos já não aguenta mais. Não dá mais nada dele. De tanto querer mostrar. Durante o dia ainda vão guardando as energias, porque quando chega a esse desfile é mesmo para... É mesmo para arrebentar tudo. É para dar o melhor dele e mostrar a melhor imagem do grupo, a nível de barulho. Porque nesses dias, à noite, nem vale a pena sequer ir de gaita de folhas, ou de concertina, porque o barulho é tão forte, é um assustador, que não dá para perceber nada. É mesmo barulho. E as pessoas dançam e saltam. Sim, 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 sem dúvida. E nós igual. Ou saltos com o bombo, para cima das bancadas, a tocar no meio deles, para dar festival mesmo, para perder tudo. Não se curva dizer, não é? Estes circuitos que fazem, alguns deles estão planeados, mas faz alguma coisa aí que também seja, digamos, espontânea? Não, não. Há certos locais que estão restringidos a gente passar por esses locais, porque ou estão bandas de música a tocar, não se pode intervir, não se pode fazer barulho, ou estão a fazer outro tipo de inventos. Temos sítios discriminados para a gente poder atuar em locais certos mesmo. Que importância é que o senhor reconhece em poder participar nas festas da agonia? A importância é um orgulho, é um orgulho enorme, porque é um manter da tradição, acho que é muito gratificante a nível de tudo. Especialmente com pessoas que estão envolvidas em grupos de música e que fazem atuações, foram, possivelmente, dos maiores afetados pelo facto de tudo ter parado com a pandemia, não foi? Sim, sim, sem dúvida. É um bocado triste, ninguém contava com esta situação, mas separou muito o grupo, a nível de tudo. Não pode haver ajuntamentos, não pode haver ensaios, praticamente estamos já 18 meses parados, sem treinos, sem convívios, sem festas, sem podermos dar continuidade às tradições. É um bocado triste, mas temos que aguentar, temos que ser fortes, como estou a dizer, não é? Ainda não tem uma previsão de quando é que podem começar a voltar a fazer ensaios? Não, não. Suponho que talvez para breve, daqui a dois, três, quatro meses, quando o pessoal, em geral, estiver todo vacinado, suponho eu, poderá haver mais aberturas para se poder fazer este tipo de evento, ensaios, neste caso. Há alguma coisa que eu podia ter perguntado, acha que há alguma coisa que ficou por dizer nesta entrevista? Não sei, acho que não, acho que... Prontos, nosso grupo, nosso grupo, que é os Amigos da Areia de Dark, tem muito orgulho em fazer as festas daqui da Senhora da Agonia, que é uma festa muito linda, é uma festa que mete milhares e milhares de turistas, é uma enchente, é uma enchente enorme, é uma loucura, e como nós somos vizinhos, da área que faz fronteira com a cidade de Viana do Castelo, temos muito orgulho de fazer a maior rumaria de Portugal.